Neste sábado tem final da Liga Rio Sulense Série Prata e o coração de Pouso Redondo, o coração do time do Imperial vai bater mais forte, pois o Imperial vai em busca do título para Pouso Redondo da Liga Rio Sulense Série Prata. Neste sábado, a partir das 15 horas, Imperial contra o Asa Branca, valendo o título da Liga Rio Sulense 2019 Série Prata. Vem para o campo, torcedor. Vamos ajudar o Imperial a ir em busca deste título inédito para Pouso Redondo. O seu coração, torcedor, vai bater mais forte por Pouso Redondo e pelo Imperial. Música